Música Música Cariñito hermoso, tú eres para mí Aunque estés muy lejos, subiendo bien de pienso en ti Que vamos a hacer, que tengo que hacer para tenerte junto a mí Música 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 E se você quiser que eu a veja Você vai ter que colocar uma escalada Para que eu suba até as estrelas E possa ver pura natureza Beleza, bela, beleza, bela Você vai ter que colocar uma escalada Para que eu suba até as estrelas E possa ver pura natureza Para que eu possa O céu, a luna e as estrelas São só para ti Preguntando se se eu as miro Eu não me passo assim E já não sei o que vou fazer Sem ti Se não te tenho aqui Sálvame De as dúvidas que tenho Cariño hermoso Tu és para mim Aunque estes bem lejos Subtente penso em ti Que vamos ser Que eu tenho que fazer Para ter-te junto a mim E se você quiser que eu a veja Você vai ter que colocar uma escalada Para que eu suba até as estrelas E possa ver pura natureza E possa ver pura natureza Belleza, bela, beleza, bela Você vai ter que colocar uma escalada Para que eu suba até as estrelas E possa ver pura natureza Para que eu suba até as estrelas Para que eu suba até as estrelas Para que eu suba até as estrelas E possa ver pura natureza E possa ver pura natureza Que eu suba até as estrelas